Doze horas e dois minutos, doze e dois, balanço geral edição de sábado contando também o seguinte. A gente vem mostrando aqui na TV Atalaia vários e vários casos de queimadas em Sergipe. E dessa vez o caso aconteceu no município de Nossa Senhora do Socorro. Apesar do fogo já estar contido, ainda é possível ver as marcas deixadas pelo fogo. Devido às altas temperaturas da estação do verão, os moradores do povoado sobrado aqui no município de Nossa Senhora do Socorro estão se deparando com princípios de incêndio. A gente está aqui num terreno que fica bem em frente a algumas casas e nesse local está totalmente destruído. Em alguns pontos a gente observa fumaça saindo do local e essa fumaça acaba prejudicando a saúde aqui dos moradores. Eu vou conversar com a dona Josefa. A senhora também está preocupada porque aqui nas casas tem crianças e tem idosos, né? Sim, com certeza. Crianças e idosos, né? E isso atrapalha muito. Não só as crianças e idosos como todos nós, né? Que é muito incômodo essa poeira, fumaça e tudo. Teve gente que ficou com dor de cabeça, mal-estar por conta disso. Alguns vizinhos até deixaram as casas por conta do cheiro da fumaça, né? Sim, também. Isso é muito chato, né? Vocês tentaram organizar alguma coisa? Porque também a gente observa que tem vidros, tem papel. Vocês também estão fazendo limpeza aqui até para ajudar nessa situação? Sim. A questão do lixo aqui é o seguinte, né? Porque tem os dias da coleta, mas as pessoas colocam em dia errado. Então, assim que o carro da coleta passa, elas colocam o lixo. Aí os cachorros rasgam tudo e fica essa bagunça. Eu também às vezes queimo. Vou lá em cima no lugar da coleta e queimo o lixo porque isso é muito feio também, né? Então, a senhora observa também que tem esse descuido dos moradores. Também descuido dos moradores, claro. A falta de água também aqui está afetando muito. Já tem quase três dias que não tem água. Chega a noite, aí passa uma hora, meia hora e depois vai embora e pronto. É difícil, né? E ontem a situação agravou aqui, né, Dona Josefa? Sim, com certeza. Com a queima desse terreno aqui ficou difícil para nós. Tá aí o depoimento da Dona Josefa, moradora aqui do povoado Sobrado. E fica também um alerta, né, das pessoas que moram próximas ao terreno para evitar, né, de queimar, seja um lixo. Porque vai, pode ocasionar isso aqui. Vocês estão vendo aqui nas imagens do telegrafista Cleone Santos. Aqui do município de Nossa Senhora do Socorro, Bruno Cavalcante. Bruno, e também interessante essa prevenção com relação especificamente a esse incêndio. Ele ocorreu a partir de anteontem, né? E já houve a finalização dele, mas também atentar muito exatamente para as precauções relacionadas. E o Corpo de Bombeiros sempre, sempre comentando a respeito. Precaução, prevenção com relação a esse período. Temperaturas muito altas, falei agora. A sensação térmica na capital, Aracaju, agora, nesse momento, é de 36 graus. Sempre prevenção é a solução. Temperaturas muito altas, falei agora.